Muito interessante, lá na frente tem uma manada de quentrossauros, e é uma manada relativamente grande, com pelo menos uns 6 integrantes. Será muito difícil para o nosso ceratossauro conseguir capturar algum deles, a menos que estejam machucados, não sei, mas eu acho que não. Estou aqui bem na manha, agachadinho, vamos atravessar aqui para o outro lado, espero que eles não me enxerguem, vamos indo aqui bem na manha, começou o nevoeiro aqui, está sinistro, vamos tentar morder um deles, vamos ver, vamos escolher ali, estou vendo 4, mas eram 6, cadê os outros 2, será que saíram para lá e eu não vi? Pode ser, eu vi de longe, então eles podem ter saído mesmo, para o outro lado, vamos lá, estou vendo o outro ali, é por causa do nevoeiro galera, está sinistro mesmo. Está me ameaçando já? Vamos embora, vamos correr aqui, está morder, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eita, nossa tomei, nossa tomei? Não, não tomei, mas foi quase, ó, estou correndo, a manada está correndo agora, vamos lá, vamos lá, toma, acertei, esse aqui mesmo, vai ser aquele ali, esse aqui ó, toma, acertei, não, não pegou, ai, 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 caraca, ia pá, estou tomando, eita, nossa, corre, 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 estou tomando, ah, socorro, nossa, a galera correu atrás de mim, agora nem sei quem que eu acertei, eu estou ferido. Os caras correndo, velho, estão furiosos, ali, 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 toma, acertei, beleza, calma, ah, tomei, nossa, nossa, vamos fugir, pula, aí, pulei, e vamos embora, vamos embora, os caras tentando atravessar para me pegar, não deu certo, ó, galerinha, ó, galerinha, deu muito errado, é, não deu para atacar a manada, eu falei galera, é sinistro, é sinistro, é sinistro, tem muita coragem, estou vendo, começaram a correr para o outro lado, e aí tinha habilidade de Goku ali no meio, pronto, me afastei, eles pararam, caraca, olha o meu machucado, olha o machucado, ali estão eles, estou vendo dois, olha, o que é isso, olha, o que é isso, o cara veio do nada, ali em cima, pelo menos ele está sozinho, cadê ele, vou tentar pegá-lo, vamos ver, foi para aqui, olha, ele desceu, cara, ele desceu, eu não acredito, vamos dar a volta então, vamos descer também, ali, ó, toma, acertei, nossa, tomou, ele tomou, mas eu também tomei, só que eu acho que ele errou, porque não deu tanto dano assim, ele vai fugir, ele está indo para a manada, ó, a manada aí, peraí, volta, 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 aí, bati a cabeça na parede, minha volta, minha volta, não, 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 nossa, quase pegou, corre, 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 corre aqui, olha o bicho atrás de mim, olha o bicho atrás de mim, vou fugir, vou fugir, deu errado, galera, deu errado, aí consegui escapar dele, é, consegui escapar, beleza, caraca, galera, e o nevoeiro saiu já, nossa, a gente tomou um sacode ali monstruoso, dá para voltar de repente, se a gente localizar alguém ali sozinho, ai, ai, difícil, foi difícil, conseguimos sair vivos no meio de uma manada gigante, e o cesto tinha dado a volta, né, achei que ele tinha fugido, mas não, agora eles estão no meio da floresta, enquanto isso aqui, ó, eu estou saboreando a água, para me hidratar um pouquinho, não estou vendo nenhum outro ceratossauro aqui, nem espinossauro, está suave, suave, vamos dar a volta aqui, bem na manhã andando agora, temos que descansar só um pouquinho, até seria bom, na verdade, ah, que interessante, tem um deinônico aqui, olha só, será que a gente consegue pegá-lo? Bora, 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 toma, mordi, já era, eliminei, caraca, de primeira, galera, de primeira, uau, eu só, uau, muito bom, nem precisamos caçar mais a manada, agora que a gente tem essa comida aqui, foi fácil, ele tentou dar uma confiança ali, achou que ia estar seguro com a gente, mas a gente é de outra espécie, não tem essa, não tem galera, não tem essa, muito bom, já estamos devorando agora, vou até arrancar um pedaço aqui, que a gente consegue? Vamos ver, não, não consigo arrancar o pedaço, peraí, vou arrancar um pedaço sim, aí, pronto, só queria colocar esse pedaço aqui para o lado, porque depois a gente pode pegar e aí sair com ela, ó, os caras estão olhando para mim, os caras do outro lado ali olhando, calma, já tenho comida, fica tranquilo aí que entrou sauros, já tenho alimento, ó, eles fugiram lá, estão indo embora agora, eles que ficaram preocupados, né, com a minha presença, tá certo eles, um predador relativamente médio, pode causar algum tipo de estrago na manada, inclusive a gente lutou sozinho contra, né, 6, 5 na verdade do começo, e a gente até que se deu relativamente bem, porque a gente conseguiu ferir ali alguns 2 ou 3, mais ou menos, aí pronto, agora eu vou me sacudir aqui, vamos lá, sacudir o esqueleto, pronto, só para relaxar a musculatura, né, claro, eu vou chegar e entregar uma carninha, vamos ver, ó, peraí, 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 pronto, vou pegar, vou levar até eles lá, ó, vamos ver o que eles vão achar, aqui ó, 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 vamos ver, aí, que isso cara, calma, 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 amigo, 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 aqui ó, aqui ó, vamos ver, pareceria aqui com o esquento, ó, vou dar uma, uma chacoalhada, pronto, uma chacoalhadinha, vou pegar a comida de novo aqui, ó, vamos ver, ó, vou entregar, ó, vamos ver, ó, aí, chacoalhadinha agora, é tipo, né, é um presente de amizade, tá, mas enquanto isso, a gente continua devorando aqui, beleza, eu estou indo embora agora, ó, estou indo embora, a carcaça já terminou, então eu estou seguindo o rio aqui, para ver se eu consigo localizar o rastro dos cantrossauros, eu ia ir para o outro lado, mas eu decidi, hehehe, incomodar mais um pouquinho, não vou atacar eles, só vou passar do lado mesmo, em cômodo visual, no caso, eu acho que eles estão no mesmo local ali, é, estão ali, ó, ó, no mesmo lugar, eu acabei de tomar um dano aqui, possivelmente de frio, meu, meu seratossauri aqui está congelando, quase, e esse nevoeiro retornou, aqui essa parte tem bastante nevoeiro, eu acho que se dá por causa deste grande lago que tem aqui, sei lá, aí deve influenciar em alguma coisa. Não, nada a ver, irmão. Eles que não gostam nada da nossa presença, ó, já estou correndo aqui, ó, calma, aqui, antros, calma, aí pronto, pulei aqui, passei para o outro lado, e ó, os caras ali estão bravos, é, mandou um grito para eles, aê, pronto, vambora, o outro deu a volta ali, ele acha que eu não vi, flunqueando, é, acho que eu não estou ligado, estou ligado em tudo, rapaz, se liga, vambora, acho que tem uma caverna aqui, vou entrar na caverna, opa, estou tomando dano aqui, ó, o que é isso, cara, estou meio apaulado, não sei do que, olha só, caverninha, perfeito, muito bom, olha só, uma caverninha mesmo, eu estava achando que era só um buraco na parede, mas não, cara, caverna sinistra, está chovendo aqui dentro, está tendo goteira, hein, alguém para tu baldinho aí, nossa, tem um quentro saura aqui, velho, olha o quentro saura ali, olha o quentro saura, caraca, eu acho que vamos flunquear, os caras estavam dando a volta pela caverna, que isso, cara, quentro saura para tu contelado, ah, não, acabei dando de cara com eles mesmo, eu tentei seguir aqui para ver se eles tinham saída da caverna, mas não, estão aqui na caverna, será que se eu passar correndo eu consigo? Não, eles fecharam ali, ó, é, eles fecharam, tudo derrabo para mim, o cara já está se rebolhando ali, ó, vamos ver o que tem para cá, não tem nada ali pelo que eu estou vendo, será que eu consigo passar correndo? É muito arriscado, vamos embora, vamos embora, vamos embora, nossa, não, 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 não deu, não deu, não deu, volta, volta, tomei só na cabeça, tentei dar uma despertar ali, olha o cara aqui, nossa, nossa, ainda bem que ele errou, caraca, vocês viram? O cara me flanqueando, vou correr, vou correr, consegui passar, os caras querendo me cercar, sei lá, velho, que isso, as ideias, vou fugir daqui, ali, ó, ó, pulei por cima, caraca, pulei por cima, pulei por cima do que eu trouxe, olha, eu sabia que eles iam fazer isso, valeu, olha, do outro lado, opa, peraí, peraí, olha os que entram aqui tudo bravos, caraca, estão dando rabada, estão bravos mesmo, olha só aqui um conca, pega o conca aqui, ó, larga do meu pé, eu nem fiz nada para vocês, os que eu trouxe, olha que carnívoro, esse aqui, ó, toma, acertei, esse quentro aí até parece pequeno, vamos dar uma volta aqui, ó, toma, dei um olé nele, vou pegar aqui o conca, ó, toma, conca, mordi, ó, mordi ele, ó, o quentro atrás de mim, cara, que isso, sai do meu pé, quentro, olé, 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 dibrador monstruoso, ó, os caras não desistem, tá, já saí do território, beleza, me expulsaram aqui, o cara nem pode ficar mais ao redor, território dos quentrossauros monstros, ó, beleza, consegui fugir aqui, tô vivo, não sei como, driblei eles ali dentro da caverna, e valeu, falou, muito obrigado, hein, boa dia ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e se divertido, não se esqueça de deixar o seu likezão e principalmente o quê? Ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, valeu, até mais e tchau, e, ah, pessoal, vou deixar um link que até o dia 21 deste mês, de 2020, ah, de setembro, no caso, né, óbvio, ah, a gente vai, na verdade depende, né, de quando que vocês estão assistindo, pode ser que já tenha acabado, pode ser que não, mas se você está assistindo depois do dia 21 de setembro de 2020, já era, mas eu vou deixar o link aí na descrição para vocês conseguirem jogar aqui o Path of Titan, vocês precisam aí se inscrever, colocar ali, né, se inscrever no Alderaan, e aí vocês podem conseguir a Kay, resgatá-la para jogar aqui a demo, beleza? Junto com a gente, valeu, até mais e tchau, fui, muito obrigado, agora já estou bem afastado dos Cantrossauri, não tem perigo mais. Tchau, 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 tchau. E aí